Há três dias do Natal, o incêndio destruiu parte de um dos principais centros de compra de São Paulo. O fogo no Shopping 25, na região do Brás, começou ontem à noite e só foi controlado cinco horas depois. Quase cem homens do corpo de bombeiros trabalharam no local. Ninguém ficou ferido. A polícia investiga o que provocou o incêndio. Três pessoas da mesma família morreram num acidente na rodovia Fernão Dias, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Um casal e uma criança viajavam numa carreta que tombou. Outra criança da família foi socorrida e passa bem. O trecho foi interditado e complicou o trânsito na região, inclusive na Via Dutra. A polícia rodoviária investiga as causas do acidente. O provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Calil Rocha Abdala, pediu afastamento do cargo por 90 dias. Ele disse que o motivo é para garantir transparência no processo de sindicância que apure irregularidades. Entre elas, a compra de material superfaturado, pagamento de supersalários e suspeitas de fraude em contratações de serviços. As dívidas da Santa Casa chegam a R$ 773 milhões. Na última sexta-feira, a instituição suspendeu por tempo indeterminado as consultas, cirurgias e exames. Apenas o atendimento de urgência continua funcionando. Em Brasília, um protesto de 300 aeroviários atrasou 12 dos 94 voos. Os funcionários pedem aumento de 11% no salário. Segundo o sindicato, as companhias aéreas oferecem apenas 6,33%, o equivalente à reposição da inflação. Mais de um milhão e meio de pessoas devem passar pelo Aeroporto Internacional de Brasília este mês. E pela primeira vez na história, o integrante da realeza da Espanha vai sentar no banco dos réus. A irmã do rei Felipe, a infanta Cristina e o marido serão julgados por corrupção. Um juiz rejeitou a recomendação do Ministério Público e manteve Cristina entre os réus. Ela é acusada de cooperar com o desvio de 6 milhões de euros do dinheiro público através de uma entidade sem fins lucrativos. Ela e o marido serão julgados junto com outras 15 pessoas. O caso, sem precedentes, ajudou a derrubar a popularidade do rei Juan Carlos, que abdicou do trono no dia 18 de junho. Felipe assumiu o trono e cortou relações com a irmã. A realeza afirmou que não vai interferir no processo jurídico. O motorista de carro que atropelou 13 pessoas na França não tem ligação com terroristas. A polícia informou que o homem, descendente de marroquinos e argelinos, sofre de problemas mentais. Ele já foi internado 150 vezes. Na Escócia, um outro atropelamento matou 6 pessoas. O motorista de um caminhão de lixo sofreu um ataque cardíaco e perdeu o controle do veículo. Um anti-islamita venceu o segundo turno das eleições presidenciais na Tunísia. Mohamed Esebsi conseguiu 56,6% dos votos contra 44% do adversário. O novo presidente é ex-primeiro-ministro e líder do principal partido do país. Em pronunciamento, Esebsi agradeceu o apoio do povo e pela eleição histórica 4 anos depois da revolução que depôs o regime de Ben Ali. Pela primeira vez desde a independência em 1956, a Tunísia terá um presidente eleito democraticamente. O primeiro-ministro belga foi alvo de um protesto inusitado na cidade de Manor. Durante um discurso sobre políticas econômicas de austeridade, que incluem cortes de gastos públicos, uma ativista jogou batatas fritas e maionese em Charles Michel. O segurança só reagiram depois que o premier estava todo sujo. Charles Michel apenas riu do episódio e se retirou da sala. Foi um ataque de fast food esse, né? Mas voltando ao caso da Espanha, é caso inédito, né? É, eu acho que é coisa bem rápida. Todas as explicações do Brasil, do século XX, começavam na Península Ibérica. Diziam que as razões do atraso do Brasil e da burocracia era a tradição ibérica. Tem dois casos recentes que mostram que não tem nada a ver, isso é uma bobagem. Tem que ter democracia. A irmã do rei, acusada de corrupção, vai sentar no Banco dos Reus, é uma monarquia constitucional à Espanha. E do outro lado, em Portugal, esse primeiro ministro José Sócrates está há quase 40 dias preso, acusado de evasão e corrupção fiscal. O processo está seguindo, ele está preso. Então mostra que o problema não é a tradição ibérica, é a falta, a inoperância das autoridades brasileiras em agir, por exemplo, em relação à corrupção. E um tipo de venda que cresceu 24% no ano passado e movimentou 31 bilhões de reais em vendas. O atacarejo ganha força no país. Em apenas um lugar, Hélio aproveita para abastecer a dispensa de casa e o estoque do bar. Para casa, a gente compra verdura, legumes, parte de frios, carne. E para o bar, refrigerantes, cerveja, aqui diversos, né? Preço competitivo é o principal atrativo do atacarejo. Uma forma de venda que vem ganhando espaço. Só no primeiro semestre deste ano, as vendas no setor cresceram 9%, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O levantamento ainda mostrou que esse tipo de negócio oferece preços competitivos em 69% dos produtos pesquisados. Vantagem para quem compra no atacado ou no varejo. O arroz costuma às vezes ser bem mais acima em outros lugares. Compensa bastante. Eu mesmo gosto mais de comprar aqui. O cash in care acaba sendo o estoque desse pequeno comerciante. Então ele não precisa fazer, ter uma demanda alta por estoque e comprometer o seu fluxo de caixa, onde ele pode estar se abastecendo duas, três, quatro vezes por semana, de acordo com a sua necessidade. Mas há desvantagens, como o local das lojas, geralmente afastadas do centro e o aspecto mais rústico, sem serviços encontrados em supermercados tradicionais. A grande vantagem está mesmo no preço. No hipermercado, a laranja pode custar R$ 3,69, a banana R$ 3,88 e a cebola R$ 2,75 em média. No atacadão, R$ 0,99 o quilo. A estimativa é que o setor cresça mais do que a média do varejo. Porque você vai ter o reforço desses dois aspectos. De um lado, o cenário econômico que vai fazer com que mais consumidores estejam mais atentos a essa questão do preço mais baixo, produto mais competitivo. E, de outro lado, a continuidade da expansão de todo o setor que envolve o food service. Os restaurantes, os bares. Depois dos ataques cibernéticos, Sony pode lançar o filme A Entrevista no YouTube. E o adeus ao cantor britânico Joy Cocker, que morreu aos 70 anos. E o o adeus ao cantor britânico Joy Cocker, que é principalです.